Eu venho anunciar no local para você vir e conferir, para ver que realmente é uma promoção muito boa. Estamos aqui no setor de massas. Tem massa para pizza, tem massa para pastel e tem massa para lasanha. E neste momento vamos fazer uma promoção especial. Olha só, massa para lasanha, massa para lasanha. Eu vou baixar agora para você de R$ 4,99, somente 10 minutos de promoção. Vem a cobrar, massa para lasanha, tirando o preço para você, massa para lasanha. Gente, é meio quilo, meio quilo, promoção especial. Massa, eu estou filmando. Massa para lasanha de meio quilo, você vai pagar de R$ 4,99, 99 centavos. Olha aqui, meio quilo, massa para lasanha de R$ 4,99, o pacote de meio quilo, por 99 centavos. Para fazer lasanha agora, você vai promover essa promoção especial. Massa leve, a marca. Massa leve, lasanha, dispensa o procedimento de massa para você pagar. R$ 99,00, 99 centavos. R$ 99,00, cerca de 4 a 100 porções. Atenção, massa para lasanha. De R$ 4,99, 99, valendo. R$ 99,00, a massa de lasanha agora. R$ 99,00, dispensa o procedimento, já está prontinha para você, é só fazer o recheio. Massa para lasanha, meio quilo de massa, meio quilo, prontinha. R$ 99,00. Quem vai querer comprar massa para lasanha? Estamos agora com a oferta especial. Está aqui, R$ 99,00, meio quilo. Está muito barato, é só você recheá-las. Prontinha já, massa para lasanha de R$ 4,99, por R$ 99,00. Olha que promoção boa. R$ 99,00, estamos vendendo tudo. É preço baixo aqui, está acabando já. Massa para lasanha, R$ 99,00. O preço caiu, a oferta é muito boa. Então vem para cá, R$ 99,00. Gostava R$ 4,99,00. É da marca Massa Leve. Quer fazer uma lasanha hoje? Então aproveita essa promoção. Só vende da marca Massa Leve, R$ 4,99,00. Estamos vendendo agora, nesse exato momento. Massa para lasanha, R$ 4,99,00. Olha aqui, R$ 99,00. Massa para lasanha, Massa Leve, R$ 500,00, R$ 99,00. Promoção exclusiva. Já posso, é assim mesmo, pode pegar. Vem para cá, gente, aproveite, está acabando. Oferta Relâmpago. Massa para lasanha. Pode pegar quantas você quiser. Está aqui, olha. Promoção é boa, preço é bom. Então cumpre. Massa para lasanha, Massa Leve. R$ 4,99,00 por R$ 99,00, meio quilo. Meio quilo. Liquida, liquida, massa para lasanha. R$ 99,00 só, hein, gente. Estou aqui em frente ao bom brilho. Em frente ao bom brilho, massa para lasanha, Massa Leve, R$ 5,99,00. A promoção é agora, era R$ 5,00. Vai pagar R$ 99,00. Vai fazer bastante porções. R$ 99,00, R$ 99,00. Agora é a marca Massa Leve. Promoção exclusiva para você, R$ 99,00. R$ 99,00, da marca Massa Leve. Essa promoção vai acabar dentro de alguns minutos. Então venha participar. Você também. Lasanha na promoção, é não. E aqui no supermercado Japão. Economia sempre perto de você. Massa Leve.